Oi gente, hoje eu vou desaparecer da vida do Void e do Davizinho por 24 horas E aí eu vou ver qual que vai ser a reação deles, se eles vão sentir meia falta ou se eles não vão sentir E esse vídeo vai ser tipo um foguete ZOOM BOOM Primeira coisa que eu vou fazer pessoal vai ser localizar onde tá o Void e o Davizinho Porque pra eu se esconder eu tenho que saber onde eles estão, né? Com certeza o Void ele vai tá aqui Gente, o Void tá lavando louça Mas por que ele tá lavando louça? Ele nunca lava louça, isso tá bem estranho Olha ali, ele tá lavando direitinho Ai meu Deus, ele vai me ver Aproveitar que tem isso daqui, gente, que tampa o Void de me ver E eu vou ir pra um desses lugares pra procurar o Davizinho Eu não faço a mínima ideia onde tá o Davizinho Às vezes ele pode tá dormindo, então eu vou tentar no quarto dele primeiro Gente, tô chegando aqui no quarto do Davizinho e não tem nada, tá exatamente como eu deixei Ele fecha xixi na cama dele, os trem tá tudo aqui e a cama tá vazia Onde tá o Davi? Gente, depois de muito, muito andar eu acabei encontrando o Davizinho Ele tá ali com a Nath E se vocês tão reparando esse tanto de caixa Peraí que eu vou parar um pouquinho pra explicar pra vocês o que que tá acontecendo aqui Vocês podem ver, gente, isso daqui tá parecendo um depósito Mas sim, é um depósito O que que tá acontecendo? Como o pessoal tá mudando de casa, todos os cenários de produção estão mudando junto com eles Ou seja, tá tudo ficando aqui em casa Tem coisinha ali, tem coisinha ali E o Davizinho tá ali com a Nath Porque é a paixão da vida dele Como os dois são ali, gente, eu acho que vai ficar fácil de eu conseguir sair sem eles me ver Por que que você tá espionando o Davi? Espionando? Eu? Não, eu não tô espionando ninguém, não O que que você tá fazendo em minha casa? E o que que você tá gravando aí, o Davi, lá escondido? O que que você tá fazendo na minha casa? Eu vou lá falar Não! Eu te dou um doce Dois? Dois doces Gente, eu vou aproveitar que eu consegui distrair o Leozinho Destrair não, né? Eu tive que fazer dois pagamentos pra ele E agora eu vou me esconder lá embaixo É, gente, ainda tem coisa da mudança aqui também Meu Deus do céu, a minha casa vai virar um depósito E aí, eu acho que eu vou esconder aqui embaixo Que aí ele não vai conseguir me encontrar Porque lá é ali, lá é aqui Não, lá é lá, é lá e tudo Uma coisa que o Vadi não vai fazer agora de manhã Não vai ser malhar Então eu vou ficar escondida aqui atrás da academia E ele nunca vai me achar Porque mesmo se ele aparecer aqui, ó Eu vou ter uma ótima vista aqui E aí eu vou conseguir rodar E ele não vai me ver A ideia é ótima Não sei, mas aí a gente vai ver na prática, né? Alguns momentos depois Já tô ouvindo um barulho O que que será que tá acontecendo? Eu acho que eu vou te descer Ele vai me contar aqui O que que ele tá falando? Eu vou ter que ser Eu vou te descer Como eu não vou ter que sair Meu professor é um detalhe Eu vou esperar ele treinar E aí eu saio Mas eu acho que ele vai ter que me ver Então eu vou ter que ser Então eu vou ter que ir lá Porque não pode ficar aqui Não Vai sacar não Mas a gente vai ter ele Oi? Quem tá aí? Vai, gente, deixa eu ver aqui Eu não tinha alguém aqui, oi? Quem tá aí? Quem tá aí? Seu povo! Vou pegar esse aqui Que que é o coração? Eu descobri Eu vou correr Vou correr passar o coração Porque ele não vai me ver Gente Foi por pouco Aqui Acho que aqui é um bom lugar Pra me esconder Pra me esconder agora Vocês ouviram? Ele falou que tinha alguma coisa Pra falar comigo Que não podia ficar assim O que que será que ele vai falar comigo? Eu acho que eu vou ficar escondida Quietinha aqui Pra não ter perigo de nada Mais tarde Gente, já tem uns 30 minutos Que eu tô aqui E ninguém sentiu minha falta Eu não vi o Void me chamar Ele não me mandou mensagem E o da vizinha também nada Eu acho que eu tô começando a ficar triste O Void O Void O Void O Void Ele tá me procurando Eu acho Oi, amor Cadê você? É ele, é ele Será que ele vem ver aqui? Amor Eu tenho que conversar contigo, meu amor Conversar comigo? Sobre o que? Gente, cadê? Olha ele Ela deve estar com o da vizinha Conversar comigo? Agora que eu não vou aparecer mesmo Quer conversar comigo sobre o que? Ele não sentiu minha falta Ah, mas eu não vou deixar isso assim Eu vou ir atrás dele E eu vou ouvir tudo Porque se ele não me achar Ele com certeza vai falar Ele já, ele tá entrando ali em casa agora Gente, ó Eu vou correr E eu vou passar pela janela do nosso quarto Pra ele não me ver Peraí, gente Ele tá ali, ó Eu vou ter que passar bem rápido Calma Vai dar certo Eu vou sair correndo Eu tô correndo tipo flash Gente, agora eu tenho certeza que ele não viu Ele ainda não chegou aqui no quarto Então eu acho que agora eu vou pegar e vou entrar Olha lá Tá vazio É minha chance Eu só não sei pela janela Ah, gente, eu vou conseguir Sem deixar nenhum tipo de pronto Aqui é o banco Eu vou pulhar e agora eu vou esconder Embaixo da coberta Que ele não vai me achar Que ele nunca vai me encontrar Porque a gente sempre deixa a coberta na cama Bora Agora é só esperar Gente, eu não vou vir em lugar nenhum Ai, eu não acredito Ele vai ter nada Eu vou pegar uma churinha Vai ter doido Vai ter doido E ver Vai ali em cima Eu tenho que estar chegando Esse pedro Ô, Nauzinha Você viu que é tia hoje por aí, mano? Eu não vi ela em lugar nenhum Aí se você viu ela Você não está falando Você viu o favor Acho que ela está saindo de casa Mas eu não vi o dia inteiro hoje Estou começando a ficar preocupada com ela Gente, vocês escutaram? Ele está preocupado comigo Ele está preocupado comigo Então ele sente a minha falta Que felicidade Eu tenho que ficar caladinha Para ele não me ouvir Vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa Gente, eu vou ter que fazer aqui mesmo Meu amorzinho nem apareceu Para me falar com ela Então vai ter que ser isso Se ela não gostar, fazer o quê? Como assim? Se ela não gostar Se ela não gostar do quê? O que ele vai fazer? Onde que ele foi? Será que eu vou atrás dele? Gente, eu consegui pular a janela E eu estou muito brava com o Void Gente, o Void está descendo ali O que será que ele está fazendo? Eu vou atrás dele E eu vou escutar tudo o que ele está falando Porque eu não vou aceitar isso Eu vou ficar aqui em cima Porque ele não vai conseguir me ver E aí eu consigo gravar aqui de cima E ele ali embaixo Eu vou abaixar para ele não me ver de jeito nenhum Olha lá Ele está conversando com alguém, gente A gente precisa escutar Calma Tipo assim, eu não sei se ela vai gostar Sabe? Só que também ela não pode ficar sabendo Sim, sim Já está aqui em casa, inclusive Está aqui em casa Está lá no quartinho Você vai ver só Eu acho que inclusive Eu vou lá no quartinho agora Para ver, para ver, né Como assim? Está no quarto? É bonito demais Muito bonito Muito bonito Eu vou... Vou lá ver agora Ele está subindo Gente, eu vou me esconder Eu vou me esconder Peraí Gente, eu me escondi aqui Atrás da piscina E ele está indo lá Eu vou atrás dele Porque a gente vai descobrir agora O que que está acontecendo Ele está achando que eu sou boba Ele está achando que eu sou o quê? Ele está aqui, gente Ele está aqui Quer saber? Eu vou entrar agora Porque ele está falando Ela é bonita E está aqui em casa Ela é aqui Void Void Meu amor O que foi? É, o que que é isso? Isso o quê? Ah, você não percebeu Que eu estava sumida? Percebi E essa caixa é para quem? Hein? Para quem? Cadê ela? Para você Onde que ela está? É para você É para mim? Sim Segura aqui para mim, então É para você Pode ser api O que que é isso, Void? Tu achou mesmo Para cima de mim O que é isso? O que é isso? Você achou mesmo O quê? Para cima de mim O que que eu fiz? Que você ia me trolar Eu não te falei Olha aí, gente O que aconteceu Gente, eu acabei de perceber Que a Cat está se escondendo aqui em casa Fingindo que ela desapareceu para mim E para o Davizinho Só que o Davizinho está memindo O Davizinho não vai sentir falta dela Porque ele está dormindo agora E eu senti a falta dela Foi por isso que eu percebi Então agora Eu vou virar a trollagem para o lado dela Porque ela é a rainha das trollagens E eu sou o rei das trollagens Ela vai se arrepender Porque agora quem vai sofrer vai ser ela Eu vou fingir Que eu estou falando Tipo, alguma coisa totalmente aleatória Com outra pessoa e tal Para ela pensar Que eu estou falando sobre outra menina E quando ela chegar Ela vai dar de cara comigo Com uma surpresa para ela Só que dentro da surpresa Vai ter uma trollagem também Porque eu não vou deixar barato, né? Vamos começar Então você já sabia de tudo? Já sabia, amorzinho Você não é muito boa Se escondendo, minha princesa Sou sim Você me viu? Ah, é? Não Apaga Eu te amo, amor Por que você me deu uma cobra? Era para te assustar Só que você não tem medo de cobra Era para ser outra tolazinha ainda Então você também não me trollou? Eu te trolei Porque eu já sabia Que você estava me trollando E eu sabia que você sabia Que eu sabia Como você sabia Que eu sabia Que você sabia? Não faz pergunta difícil Então é o fim, né, gente? Não deu certo a minha trollagem Eu tentei Eu juro que eu tentei De verdade, gente Eu fiz o maior esforço Eu suei Até amarrei minha blusa Mas ok Vida que segue Se vocês gostaram Se inscreve no canal Que a gente está quase chegando Na marca de 8 milhões de seguidores Comenta aqui Se não gostou Comenta também E um beijo da família Fofoqueto Até o próximo vídeo, mocinha Ô, minha vida Que bagunça toda é essa aqui, mozinho? Nossa casa não é bagunçada assim, não A gente vai descobrir isso Em outro vídeo Tchau